A história que vamos acompanhar a seguir, uma tripulação virou em alto mar, devido a uma turbulência das águas, uma turbulência no mar. Algo que podia ter sido evitado se se tivesse uma informação sobre como estaria o tempo naquele dia. Alexandre Gaspar, o jovem que já viram nas imagens, é pescador e desapareceu depois de ter sido o herói da embarcação e ter salvo os 11 pescadores que estavam com ele. E como é que tudo isso aconteceu? Alexandre estava no barco de apoio quando a embarcação principal virou por causa da agitação das águas. Alexandre prontamente saltou para o mar e conseguiu salvar todos. Mas por incrível que pareça, foi ele quem desapareceu, segundo testemunhas. Já quase, quase mesmo a chegar à beira, surgiu uma onda gigante que o arrastou para o mar de volta. Foi na quinta-feira, há cerca de uma semana, que tudo isso aconteceu. Até hoje ninguém teve notícias do Alexandre. A reportagem é da responsabilidade do repórter da nação no ar. Estamos na praia do Farol Vermelho, conhecida como Praia do Buraco, no distrito de Ramiro's, à procura de um pescador desaparecido. A família, em desespero, chora amargamente pelo seu regresso. Tudo aconteceu na passada sexta-feira, quando Alexandre despediu a esposa e a família que vinha trabalhar. Ele era pescador e o mar era a sua fonte de rendimentos. Só que, de lá para cá, Alexandre teve apenas uma ida e nunca mais voltou. Os familiares espetantes e aflitos aguardam pelo seu regresso. Segundo a esposa, o marido desapareceu ao tentar socorrer os 11 companheiros que se encontravam em perigo numa outra embarcação. Na sexta-feira recebemos uma ligação a dizer que o senhor Alexandre está desaparecido. O senhor Alexandre, como o apelido dele, baúca, está desaparecido no mar. Ele foi com os colegas, eles eram 12 pessoas. Nessas mesmas 12 pessoas em que eles eram, eram duas chatas. Nas duas chatas, ele vinha com um colega da outra chata, acho que a outra chata tentou ter acidente. E ligaram para ele, que já estava em frente, ligaram para ele poder vir ajudar, vir salvar os outros que estavam a andar com ele. Ele, na qualidade de serem colega, não olhou atrás, foi ajudar os colegas. Naquela ideia de ajudar os colegas, conseguiu salvar a outra chata, onde tinha as 10 pessoas. Os familiares dizem que existem várias versões sobre o desaparecimento de Alexandre. Nessas duas soas, o outro que salvou, ele nos conta que eles estavam os dois na lancha. Naquela de tentarem lutar pelas ondas, conforme vejam as ondas, o motor parou no mar, na água. O motor parou, quando o motor parou, ele pegou, ficaram a tentar lutar, não demora, aparece uma onda, bate na chata, a chata se abre. E o mesmo que estava com ele, como eles eram só duas soas, ele disse que não sabia nadar. Ele não sabia nadar, ele disse que ainda quem lhe ajudou foi o malogrado. O falsinho lhe ajudou, lhe meteu na chata, assim, lhe meteu numa madeira. Ele conseguiu enfrentar essas ondas grandes, conseguiu salvar sem beber água e saiu normalmente. Mas ele que sabia nadar, que ajudou as 11 pessoas praticamente, que acabou por morrer no mar. Ao longo da orla marítima, são visíveis os estroços da embarcação e alguns pertences de Alexandre e de seus companheiros. A mãe desesperada atira-se para a areia, enxoros e abraça os restos da embarcação que transportava o filho. Estamos muito chocados com essa situação. Realmente isso aconteceu sexta-feira. Nós estamos de sexta-feira atrás da polícia, dos bombeiros, para ver se vêm fazer qualquer coisa aqui no local do acidente, para ver se vêm mergulhar, para nós podermos chorar um corpo. E não estamos a ver nada disso. Bombeiros estão a dizer que não tem mecanismo. A polícia da marinha está a dizer que não tem como vir mergulhar nesse mar, porque eles não têm o equipamento suficiente para isso. Enquanto não houver pista sobre o desaparecimento de Alexandre, a família não arreda pé do local, desde o nascer ao pôr do sol. Taímos do farol vermelho e seguimos para o município da Samba, ao estaleiro da empresa onde Alexandre é afiliado. Infelizmente, não fomos autorizados a gravar entrevista. Mas segundo a entidade patronal, o caso já é do conhecimento das autoridades. Mas ouvimos a versão de um dos sobreviventes. Nós saímos na quinta-feira para a sexta para ir fazer a pesca. Estávamos a andar 12 marinheiros. 12 marinheiros, 10 na chata de rede e 2 na chata de apoio. Lá, a nossa vinda, o mestre deu o motor no contramestre. Deu o motor no contramestre, o mestre foi dormir e os outros marinheiros estavam todos a dormir. Estava eu e o contramestre acordados, porque ele no leme e eu no banco dele fizemos a alimentação juntos. O Mano Grato estava em que chata? Estava na chata de apoio. Eram apenas 12, né? Eram 12, exato. Eu fui buscar o rancho, chamamos de rancho para nós podermos comer. Que é para nós podermos comer. Então eu pego no bar, meto assim por trás das costas, estava sentado e aí acabo de apanhar sono. Então o mestre, o contramestre sozinho a levar a embarcação. Só assustamos, ele dá um grito, ai, vamos morrer. Assim que nós assustamos, todos nós acordamos com o grito, estávamos no meio do arrebentamento. O que é isso, arrebentamento? Arrebentamento são ondas que lá no buraco tem. Beira a beira, então lá tem o arrebentamento das ondas. Por isso é que as chatas andam fora e fora. Ondas grandes? Ondas grandes, muito, 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 muito grande mesmo.